Alô? Vocês pediram o que tem dentro do telefone de disco? Tranquilo, a gente entrega agora! Hoje, atendendo a pedidos, a gente vai mostrar o que tem dentro de um telefone de disco. Lembra dele? Para quem nasceu depois da década de 90, como é o meu caso, por exemplo, esse telefone aqui pode parecer uma coisa muito antiga dos nossos tataravós, mas eu tenho certeza que muita gente guarda com carinho na lembrança esse equipamento tão valioso. Então, deixa aí por favor nos comentários quantos anos você tem e se você já conversou num telefone de disco. Tem que ser esse de disco mesmo, tá? Não vale aquele que tem botãozinho, não. Então, vou confessar para vocês que eu mesmo não me lembrava exatamente como funcionava esse telefone. Então, eu fiz uma lista aqui de cinco fatos nostálgicos sobre o telefone de disco. Vamos entender como ele funciona, você vai ver que é meio, é interessante. Primeira coisa que você tinha que fazer era tirar o telefone do gancho. Pois é, chamava exatamente tirar do gancho. Eu não sei exatamente, eu já vi do telefone antigo, né? Daqueles pretões que tinha um gancho aqui que você pendurava, mas aqui não tem exatamente um gancho. Bom, a gente tira de um gancho, levanta esse botãozinho aqui, levanta, e aí você tem que esperar dar linha no telefone, porque tem que fazer um barulhinho assim... Que aliás, meu pai afinava o violão com essa nota, porque ele dizia que o tu do telefone é a nota lá em quatrocentos e quarenta hertz. Se deu linha, você pode ligar para o número que você quer falar. Aí vem até a primeira coisa, você tem que discar, você pega o número que você quer, sei lá, nove, aí você gira até o fim, até o dedo encostar nessa parte metálica e solta, e o telefone tem que voltar até o fim. Você ouviu um barulho... Nove vezes. E aí tinha um problema. Quando você pegava um número que tinha muitas vezes o nove ou o zero, era muito chato, porque você tinha que virar o disco inteiro e esperar voltar, virar o disco inteiro e esperar voltar. Isso demorava muito mais tempo do que a gente apertar no celular hoje alguns botõezinhos, demorava tipo... Vamos calcular a diferença que dava. O editor vai botar um counter aí para dizer quanto tempo eu demorei, mas eu vou discar noventa, oitenta, noventa, oitenta, tá? Vamos lá, contando? Oi. Vamos pro outro telefone agora, me dá até preguiça. Normalmente a gente segurava com ombro assim, ó, pra ficar preso no gancho, porque com a mão direita é mais fácil. Valendo, hein? Noventa, oitenta, noventa, oitenta. Uma bela de uma diferença, hein? Imagina quando dava ocupado, você sabia que você tinha que ligar de novo logo em seguida. Dá uma preguiça tremenda. Tem uma curiosidade que eu acho muito esquisita. O telefone valia muito dinheiro, uma linha telefônica valia muito dinheiro, a ligação telefônica custava muito caro, então era comum que se tivesse telefone numa loja, por exemplo, os funcionários quisessem ali de vez em quando usar o telefone pra ligar pra alguém e tal, porque era uma coisa que pouca gente tinha acesso. Sabe o que o dono da loja fazia? Botava um cadeado no disco do telefone. Existia pra você comprar um cadeado específico, que prendia no número e você não conseguia discar. Só que rolava um hack. Rolava uma coisa que você podia fazer. Você não precisava usar o disco sempre. Você conseguia discar batendo aqui no gancho. E você batia o número de vezes que fosse o número. Por exemplo, se eu fosse discar oito, sete, eu tinha que fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dava um tempinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lógico que era mais difícil ainda de ligar do que usar o disco, mas funcionava. Números discados, você tem que esperar chamar o telefone. O chamar é igualzinho que acontece no celular hoje. Faz... E vai e você espera lá atender. Mas existia também o sinal de ocupado, que pra mim é muito raro de acontecer no celular. Tem a impressão que o celular simplesmente corta a ligação, né? O ocupado era um... Detalhe, não necessariamente a pessoa estava usando o telefone. Quando você tira o telefone do gancho, ele já começa a dar ocupado se alguém ligar. E aí entra outra coisa muito chata desse telefone. Quando ele tocava, o barulho era muito alto. Mesmo porque geralmente era o único telefone que tinha na casa, ficava na sala. E no momento que ele tocasse, todo mundo tinha que ouvir. E se você tivesse do lado do telefone, geralmente você tomava um susto. E óbvio, não tinha como escolher o toque do telefone, porque daí já é demais, né? E pra mim, a pior coisa, a coisa mais inconveniente de todas, é que eu tinha que falar no telefone na frente de todo mundo. Então bem naquela época que eu tava na escola, assim, conhecendo umas pessoas novas e tal. Queria ligar pra elas, elas ligavam pra mim. E aí tinha que conversar na frente do pai, da mãe, do irmão, de todo mundo. Resumindo, eu odiava o telefone. Bora fazer autópsia do bichinho? Se você ficou nostálgico com essas histórias, não esquece de deixar o like aí embaixo e se inscrever no Manual do Mundo se você não for inscrito ainda. Meu, quem bota parafuso pra tirar com chave de fenda em um produto eletrônico? Quer dizer, não sei se a gente pode chamar esse negócio de produto eletrônico, né? Aliás, falando nisso, o telefone não ia na tomada. E essa é uma coisa que aqui no Manual do Mundo a galera tava perguntando, ué, mas onde põe na tomada? Essa tomada estranha que tá aqui, que aliás eu nunca vi na minha vida, é só pra você ligar a parte do telefone mesmo. Porque a energia que faz a campainha tocar, ela vem pelo próprio fio do telefone. Eu já tomei choque no fio do telefone quando ele tava tocando. Soltou a carcaça do bichinho! Não tem absolutamente nada dentro do telefone praticamente. É o disco, a campainha e uma plaquinha aqui que tem três componentes. Ou seja, esse telefone podia ter um terço do tamanho. Desafio pra fazer no final do vídeo. Será que a gente consegue fazer essa campainha tocar fora do telefone? Meu, veio com um pedaço de papel aqui dentro. Será que é um bilhete pra alguém que iria abrir esse telefone no futuro? É, na real esse bilhete eu coloquei aqui dentro agora. Mas veio sim um esquema elétrico aqui do circuito do telefone. Não é bem um componente que tem, tem um pouco mais, mas ainda assim é bem simples. No cantinho aqui tem uma coisa que talvez seja a data, mas meu, a olho nu já é difícil de ver. Eu vou dar um super zoom no celular, depois a gente coloca esse trecho no vídeo aqui. Tem um 790312, talvez seja 12 do 3 de 1979. E aí realmente eu não era nascido. Não tinha nem o verde na placa ainda. Ó, aqui a gente consegue ver o interruptor do gancho, né? Onde dava o contato aqui no momento em que você colocava o telefone no gancho. Ou quando você tirava o telefone do gancho. Essas paletinhas aqui dão contato. Caramba! Tem um mecanismo aqui que eu nunca imaginei. Como é que o disco consegue passar a informação de que número você está discando aqui? Existe uma pecinha aqui atrás que ela bate no interruptor. O interruptor são duas lâminas assim. E ela vai dando contato no interruptor. Então se você discar só o número 1, ela dá um contato. Se você discar o número 2, ela dá dois contatos e assim vai. Eu não tenho certeza se é só um contato no 1 ou eu tenho um contato a mais, enfim. Mas você percebe que quanto mais alto o número que você discar, mais vezes ela vai cutucar ali no interruptor. Vamos olhar com a lente macro agora que é difícil de ver. Eu abri um buraco aqui para ficar mais fácil de ver. E aqui você consegue enxergar duas chapinhas, ó. Elas encostam uma na outra. No momento em que uma encosta na outra, dá contato. É um interruptor. E a gente tem essa peça verde que funciona como se fosse um martelinho. Então eu vou discar o telefone e olha só. O martelinho se recolhe, mas depois eu estou soltando devagar. Olha o que o martelinho vai fazer. Ele bate e vai tirando o contato. Olha que legal. O 2. Pum. Pum. Vamos desmontar a parte do fone mesmo. E esse telefone é estranho porque ele não tem o cabo em espiral. Esse cabo em espiral era ótimo. Porque ele é bem compacto, ele é pequenininho, mas você estica e consegue ir muito longe. Quer dizer, ele condensa o cabo ali num pedaço pequeno e pensando que o telefone é fixo, que ele fica sempre no mesmo lugar, você não pode sair andando com ele pela casa, é importante ter um cabo bem comprido. Outra coisa boa desse cabo em espiral é que ele serve como uma mola que protege o cabo. Esse cabo aqui duro, se você puxar de repente, ele dá um tranco aqui na base. Se ele for mola, não, ele vai segurar bastante. Vamos parar de falar e abrir isso aqui, porque pelo que eu me lembro tem um negócio legal aqui. Ah, tem... Olha só o microfone. Ele é um módulo, você consegue trocar o microfone, uma cápsula. E ele tem um contato parecido com uma pilha. Vai um contato no meio, aqui um pólo no meio e outro pólo em volta. Aqui dentro, ele vai dar contato no meio e vai dar contato em volta. Por isso que você consegue soltar, colocar aqui e tampar por cima. O fone mesmo eu imagino que não seja tão diferente assim, vamos ver. Não, é outra capsulona, um pouco diferente, inclusive bem pesada, mas funciona exatamente do mesmo jeito. Dois pólos e aqui os contatos atrás funcionam como uma molinha. Vamos então para o desafio final desse vídeo, que é fazer essa campainha tocar sem o telefone. Eu imagino que se a gente botar uns 12 volts aqui, ela deve tocar, né? Essa aqui é uma campainha clássica. A gente tem um eletroíma aqui, uma bobina, um enroladão de fios, que consegue puxar essa parte. Aqui, a gente tem um pêndulo que vai bater, não sei se o nome é pêndulo, um martelinho, sei lá, que bate nos dois lados da campainha. Quando o eletroíma puxa esse martelinho, ele bate desse lado, mas ao mesmo tempo ele perde o contato aqui, perde o contato elétrico. E aí ele solta o martelinho. Na hora que ele solta o martelinho, ele bate do outro lado. Aí ele vai puxar o martelinho de novo porque vai dar contato. Então ele puxa, bate aqui, solta, bate aqui. Puxa, bate aqui, solta, bate aqui. O contato vai abrindo e fechando, né? O interruptorzinho aqui vai ligando e desligando. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês se lembram dessa fonte que é uma fonte de bancada com várias tensões diferentes? Pois é, liguei no 220 e ela queimou. Vamos ter que sair em busca de outra. Agora vai. Fonte do Nintendo Wii. Se funcionar, não esquece de deixar nos comentários aí qual é a próxima coisa que você quer que a gente abra aqui na nossa série. O que tem dentro? De preferência uma coisa nostálgica daquelas que você não podia abrir quando você era criança, senão é se apanhar da sua mãe. Calma, não desiste ainda não que eu estou resolvendo o negócio aqui. Vou lutar até o fim. É, no caso, acho que eu cheguei no fim. Bom, fica a seu critério aí, né? Se você quiser deixar o comentário, assim, seria legal, mas campainha que é bom, acho que a gente não vai ter não. Achei uma bomba de aquário aqui, talvez ajude. A bomba do aquário funciona de um jeito muito parecido com a campainha. Só que em vez de ter um martelinho que fica batendo, ele tem aqui um diafragma, né? Uma borrachinha que fica empurrando o ar. Mas eu liguei aqui o sininho da campainha na borrachinha também. Tô esperando o seu comentário, hein? Tô esperando o seu comentário, hein? Tô esperando o seu comentário. Eu já pertinho depois. Tô esperando o seu comentário. Tô esperando o seu comentário.